A voz do guitarrista e o seu estilo geralmente vai estar baseado na forma que ele faz o seu band e o seu vibrato. Por isso que você tem que estudar muito bem esses dois assuntos e ir descobrindo a sua própria forma de fazê-los. Então, primeiro eu vou dar algumas dicas de alguns estilos de band e de vibrato e também como abafar e como deixar o band e o seu vibrato de uma forma limpa. Então, você pode pegar uma melodia simples e tocá-la de várias formas para você experimentar as várias formas de nuances que você pode dar na guitarra. Você vê que você tem que estudar o band de meio tom, de um tom. Se você está na dúvida da afinação, você toca a nota, você tem que ser certeiro na afinação, porque isso é o que destrói um monte de guitarrista, que toca rápido e tudo mais, mas na hora de um band não faz a coisa afinada e aí a carreira inteira do cara vai por água abaixo. Além dos bands, os vibratos também são muito importantes. Você tem vários tipos de vibratos, os mais violentos, os mais suaves, por exemplo, um suave... ou mais forte... E você tem que notar que o movimento da mão é de rotação, tanto para o band quanto para o vibrato. se você fizer um movimento totalmente vertical, você não vai ter força para puxar cordo, nem apoio. Então, o movimento é esse. Por exemplo, se você for dar um band de dois tons, você vai ter que ter bastante força. Beleza? É isso aí. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho da limpeza de como tocar com clareza na guitarra, que na hora do band, do vibrato, é muito perigoso de acontecer isso aqui. Quer dizer, você faz o band e começa a esbarrar nas outras cordas. Então, mais ainda do que quando você toca com escalas e tudo mais, na hora do band, do vibrato, você tem que dar um jeito de segurar todas as cordas e só não segurar a nota que está soando. Então, por exemplo, eu faço da seguinte forma. Se você reparar, eu estou com o polegar segurando todas as cordas, eu estou tocando o band na corda Si, na segunda corda. O polegar está segurando tudo, daqui para cima. Ainda a palheta também. Às vezes, ela até faz com que a corda afaste um pouco. E aqui, o dedo segurando a primeira corda, o Mizinho. Se você for fazer um band na terceira corda... Idem. Só que aí você vai ter dois dedos aqui segurando as cordas de baixo. A primeira corda. Quer dizer, o polegar segurando todas as outras cinco cordas. Isso é importante porque aí você pode fazer à vontade, com a força que você quiser, o vibrato, o band. E todas as outras cordas estão seguras, então não tem problema de nenhuma nota indesejada aparecer. Outras nuances e interpretação legais também seria o harmônico e, para quem tem guitarra com alavanca, os vibratos com alavanca. O harmônico é simples. Você tem a corda e a metade da corda você vai ter a oitava. É só encostar no traste. Você também tem aqui na quinta e na sétima. Assim, se você tocar qualquer coisa com a mão esquerda, você pode tocar o mesmo harmônico doze casas pra frente. O harmônico você também pode bater com o dedo e tirar o harmônico. Mais uma terceira forma que é muito usada, que é tirar os harmônicos que estão aqui. Só que não com o dedo indicador, né? Com a palheta mesmo. É como se você tivesse um dedo aqui, só que você vai palhetar e, já na sequência, o polegar vai encostar na corda como se tivesse um dedo tirando o harmônico. E pra quem tem guitarra com alavanca, tem muitas nuances legais que você pode utilizar. Vibrato, por exemplo. Substituindo a mesma ideia do band. Só que você pode pegar uma nota que esteja baixo e chegar na nota que você queira. E os vibratos mais fortes também são coisas bem legais de fazer com alavanca. Agora, todos esses movimentos de técnica, abafar com o dedo indicador, com o polegar, com a palma da mão, dar o bem de segurar as cordas, lembrar de salto, lembrar de tocar na horizontal. Tudo isso você vai adquirindo muitos anos de prática, não é? Não precisa se assustar que de repente, de uma hora pra outra, você precisa saber tudo isso. Você, de tanto tocar várias horas por dia, claro, você vai decorando esses movimentos e eles vão se tornar naturais, que uma hora você vai fazer esses movimentos sem pensar e você vai só se preocupar com a música.